O filme Godzilla X-Kong e O Novo Império, ó, tá muito próximo, galera, tá faltando meses pra esse filme chegar e junto com ele tá vindo muitos vazamentos, inclusive vazamentos de imagem e olha aqui uma coisa importante, ó, todo mundo tá ansioso pra ver o trailer desse filme mas acho que não saiu ainda nesse vídeo aqui, eu vou te falar quando pode sair esse trailer e vou te mostrar uma imagem vazada, tá? Então fica até o final pra você não perder nada, eu sou o Lucas Lopes, vem comigo! Fala galera, tudo top? Galera, isso aí mesmo, ó O filme Godzilla X-Kong, O Novo Império, tá cada dia mais próximo e o pessoal tá ansioso pra ver o trailer, cadê o trailer que não sai? Mas uma coisa que eu te falo, ó, tá tendo muitos vazamentos, vazou vazamento de roteiro, vazou muita coisa e eu vou trazer uma imagem nesse vídeo de um vazamento que responde muitas perguntas, tá? Responde muita coisa e um vazamento da foto do Godzilla mas antes de mostrar essa imagem aqui, ó, não se esqueça de deixar aquele super likezão, garoto, pra fortalecer se inscreva aqui no canal se você for inscrito, ativa as notificações pra me manter super bem informado porque aqui no CineTop eu trago notícia pra vocês, ó, na primeira mão, então se inscreve aí Galera, quem não tá ansioso, né, pra ver o trailer de Godzilla X-Kong, O Novo Império? Eu tô mega ansioso, né? Não é à toa também, né, galera? Nós amamos ver filme de monstro gigante, é telecat, é briga de monstro Não tem nada melhor que isso Não é à toa que o filme Godzilla X-Kong foi um filme massa, eu curti demais Eu gostei do que eu vi, galera, e eu tô mega ansioso pra ver Godzilla X-Kong, O Novo Império Porque promete ser melhor ainda, tá? Porque parece que vai ter um roteiro bacana Pelo que eu vi de vazamento eu não vou mostrar aqui pra vocês Mas eu fiquei pirado, galera, eu fiquei pirado demais E muita gente me manda mensagem perguntando quando saiu esse trailer Não tem informação nenhuma E eu vou trazer uma informação pra vocês aqui Mesmo que seja vaga, mas eu vou trazer aqui, ó Primeiro eu vou te mostrar essa imagem aqui do Godzilla, galera Se vocês repararem, não tem muita diferença do Godzilla vs Kong Repare bem pra você ver E junto com essa imagem aqui, ó, consegui a informação de que o marketing vai vir pesado muito em breve Galera, é pra ficar animado, viu? O trailer pode sair a qualquer momento Dizendo que essa imagem saiu ontem, ontem e ontem Ela vazou tem pouquíssimo tempo e o CGI já tá completo, galera Isso é mais um sinal, ó Quando começa a vazar imagens com CGI completo É porque o trailer tá muito próximo, galera O trailer já tá até pronto Só tá faltando soltar aí pra galera Mas aqui, galera, esse é um vídeo bem curtinho Mas eu quero te falar aqui, ó Se inscreva nesse canal aqui, ativa as notificações Porque saindo o trailer, ó Vou fazer o reaction Vou trazer análise Vou trazer teorias aqui pra vocês Então se inscreva aí, ó Pra não perder nada do Monster Verso Então se inscreva aí pra gente trocar essa ideia também E olha aqui, galera Foi um vídeo curtinho Mas que eu não podia deixar de falar com vocês aqui Que eu tô ligadão esperando o trailer sair, tá? Eu quero saber sua opinião aqui, ó Você gostou do visual do Godzilla? Deixa aqui nos comentários Me fala aqui, ó Tá ansioso pra ver o trailer? Deixa aqui nos comentários também Queria te agradecer, ó Por ter ficado até o final do vídeo Como eu sempre falo aqui, ó Você é muito importante aqui no CineTop Um grande abraço Tamo junto! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau